Olá amigos aqui dos canais mania de tv e canal tá ligado primeiramente obrigado por você estar aqui amigos como a gente sempre gosta de estar mantendo você bem informado no mundo dos receptores a gente hoje vem trazer aqui mais uma novidade na verdade são as primeiras imagens de um novo lançamento da Tocon Free a Tocon Free que a partir de agora vai estar usando aí o servidor da Megabox também é outra surpresa que tivemos e lembrando a vocês que o servidor da Megabox é um dos servidores mais estáveis para IKS e também tem uma estabilidade muito boa no SKS para quem usa o 58W então foi uma novidade boa para quem está no mundo dos receptores provavelmente teremos muita qualidade aí nos receptores da linha Tocon Free e dentro disso ela tá lançando aí mais um receptor nesse ano de 2016 que trata aí do Magic 700 HD lançamento agora e a marca está investindo e indo aí ó você pode ver que essas são as primeiras mesmo imagens que a gente tem aí recebeu desse aparelho um aparelho que vai ter a tecnologia conta com a tecnologia a do Turner ACM e também aquele é compensador de imagens lá o com o deck do H265 que você tem um ganho aí de 30% no ganho de sua internet as imagens são compensadas são descompactadas mais rápido e isso não ganha para você na sua internet de até 30% então essa aí são as primeiras fotos que você a gente gosta de manter você bem informado são as primeiras imagens e depois desse novo Magic 700 HD a gente está mostrando aí para você é é o que a gente tem por enquanto pessoal é muito novo é as informações que a gente tem que provavelmente esse receptor já vai estar aí no mercado a partir do mês que vem mas isso não é nada oficial pode ser que demora depende exclusivamente da marca tá lançando o aparelho aí o tempo que esse aparelho vai estar disponível no mercado mas você já está por dentro já tá sabendo que o aparelho tá chegando a marca é tem uma estabilidade boa nos seus servidores e agora tá se associando aí passando para o servidor da Megabox então é uma boa novidade uma boa surpresa mais um é receptor né com ACM e o H265 então para juntar aí os que já tá no mercado a Tocon Free vem aí com seu Magic 700 HD bom pessoal isso é o que a gente tinha para hoje espero que você tenha gostado porque a gente gosta de manter você sempre bem informado para você tá por dentro do que tá acontecendo aí no mundo dos receptores se você gostou a única coisa que a gente pede aqui para você é que deu seu like deu seu joinha é a forma que você tem de agradecer o nosso trabalho então se você gostou de aquele seu joinha aquele seu like se inscreva no canal também e divulga o nosso canal aos seus amigos certo e se você gostou do vídeo divulgue também o vídeo nem nas suas redes sociais meus amigos deixo aqui um grande sincero abraço a todos vocês e até o nossos próximos vídeos vídeos tutoriais aqui dos canais Mania de TV e canal tá ligado E aí 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 E aí